E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Mecânica Fácil, direto aqui da oficina, com problemas do dia a dia. Hoje a gente traz para vocês informações sobre junta de cabeçote. Acredito que muitos já possam ter tido alguma situação dessa e o que traz para vocês hoje aqui é algumas informações que são bastante preocupantes. Quando você substitui uma junta de cabeçote e acaba não trocando os parafusos de cabeçote, você corre o risco de ter que refazer todo o trabalho. Então vai a dica aí para vocês, não se esqueça. Ao executar um serviço de reparação no cabeçote, fique muito atento. Além de juntas de qualidade, você precisa também ficar atento aos parafusos que devem ser substituídos a cada remoção do cabeçote. São apertos em graus, apertos angulares, determinado pela montadora para cada motor. E é uma dica que realmente vai fazer uma grande diferença, para que você não tenha retrabalhos aí no seu dia a dia. Qual a importância de se usar um material adequado para aquele motor, juntas de qualidade, juntas originais. E também uma peça importante nesse retrabalho, pessoal, é a substituição dos parafusos de cabeçote. A gente vai mostrar para vocês aí. É um serviço que a gente refez. Esse carro esteve em uma outra empresa, foi feito o trabalho e nós estamos refazendo esse trabalho. E uma das coisas que o pessoal às vezes acaba achando que dá para aproveitar, visivelmente você não percebe desgaste. Mas pode ter certeza que a resistência daquela peça e propriamente a sua capacidade de torque já foi alterada. Mesmo porque ele já é um requisito da própria montadora, na fabricação, no desenvolvimento do motor. Que pede a substituição de parafusos de cabeçote ao serem removidos. E visivelmente, como a gente vai poder mostrar para vocês aqui, você não percebe diferença alguma. Mas, é uma peça que tem que se tomar muito cuidado. Ao trocar uma junta de cabeçote, lembre-se sempre de estarem substituindo os parafusos. O parafuso de cabeçote substitui o jogo. Aplica-se o torque pedido para aquele motor, de acordo com a montadora, para que você não venha a ter problema. E qual que é o problema que muitas vezes acontece? Ao reutilizar os parafusos, a junta de cabeçote, a maior parte hoje elas são de aço. Elas acabam não tendo a sua vedação por completo. Elas não tem o fechamento, o esmagamento necessário. Por isso, que o torque aplicado tem que ser o que é pedido. O que é recomendado pela montadora daquele motor. E também, o parafuso precisa ser substituído para que você não venha a reaproveitar o parafuso. E cabe perdendo todo um serviço, tendo que desmontar novamente um cabeçote. Trazendo uma grande complicação para o seu cliente. E também, a insatisfação do mecânico vai ter que refazer o trabalho. Então, a gente orienta vocês aí. Espero que tenham gostado do vídeo também. Falando um pouquinho para vocês, um serviço que é simples, porém pode se tornar um problemão. Caso não se atente a alguns detalhes aí. Bom, espero que continue postando suas dúvidas no canal. Espero que tenham gostado também de mais essa dica fácil aí, no Mecânica Fácil.